Fala galera, o Campo Fala de edição número 8 está começando e hoje a gente tem um convidado pra lá de especial pra iniciar o ano novo abençoado, hein? Mas antes de apresentar o nosso convidado, como de costume, como de tradição, vou apresentar o nosso cara, né? A nossa dupla, a minha dupla, a sua dupla, Douglas Popoto, muito boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver assistindo. Pra você, boa noite, né? Que a gente tá de noite agora, hoje um convidado pra lá de especial, né Popoto? Boa noite. Fala Jonathan, fala todo mundo aí, né? Saudações pra todo mundo que está vendo, ouvindo esse podcast e é isso, cara. Um grandíssimo convidado, um cara que é muita inspiração pra gente que tá começando agora porque foi uma pessoa que se inseriu muito cedo no futebol. Total. Que tá aí até hoje, né? 17 anos de futebol, sendo tão novo, uma parada um pouco, assim, bastante impressionante, ficando em muitos times de massa durante esse tempo. Então, vamos lá, vamos ter uma boa conversa. É, uma boa conversa com o nosso convidado, né? Hoje o nosso convidado é um treinador campeoníssimo no futebol nacional, oito títulos entre estaduais e regionais, um técnico jovem e que já comandou 19 clubes na carreira, né? Está no clube que lhe forjou como profissional. Dado Calvalcante é o nosso convidado de hoje. Professor Dado, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho de estar aqui no Campo Fala de edição número 8. Olá, Jonathan, Douglas, prazer estar participando com vocês aqui do Campo Fala, né? Já vim acompanhando o canal, já vi algumas edições e pra mim é um prazer estar trocando algumas ideias, algumas informações aí com vocês falando um pouquinho de futebol. Professor, acho que pra começar esse nosso bate-papo, né, acho que é bom falar sobre o contexto, né? Nos trabalhos recentes no Bahia e no Náutico, você esteve em contexto de início de temporada, né, com montagem de elenco e também em cenários de reta final de competição com ambas as equipes brigando contra o rebaixamento, né? O que muda pra um treinador ao estar nessas situações, né, distintas? Você sente-se mais confortável em algumas delas? O que é que o Dado Calvalcante, quando tá ali no olho do furacão, sente? Bom, primeiro, não dá pra fazer a comparação das duas, embora sejam duas situações parecidas, mas o contexto é um pouquinho diferente. porque, na renovação do trabalho do Bahia, nós tínhamos um grupo, um elenco pronto, onde foram feitas algumas contratações pontuais, né, foram contratados quatro, cinco jogadores na virada de um ano pro outro, e são situações bem pontuais, né, o Bahia perdeu alguns atletas, né, por vendas, por negociações e conseguiu ir no mercado e ser muito preciso nas realocações de alguns atletas que vieram pontualmente, né, vieram pra reforçar mesmo o elenco, que já existia, e o Náutico é bem diferente porque há uma reformulação por completo. Na verdade, existem mais jogadores novatos do que jogadores remanescentes. Do grupo remanescente, de um ano pro outro, sem contabilizar os jogadores da base, nós temos quatro atletas a menos, então, é um número muito baixo e isso requer uma mudança significativa, então, o que eu entendo de facilidade que existe em ambas as partes é o conhecimento, o conhecimento do grupo, do clube, né, das nuances, das práticas, das tradições, das exigências, Então, isso facilita. Mas, levando em consideração a diferença dos dois momentos, essa passagem no Náutico, né, essa virada de chave no Náutico, ela é muito mais complexa do que foi na condição do Bahia. É, professor, o senhor estava falando agora sobre justamente essa questão de pegar uma equipe em conversa de planejamento e restaurar uma equipe do zero, e o senhor reflete esse cenário em outras oportunidades, pra além do Náutico nessa temporada. Eu queria saber como é que funciona esse processo, e a importância disso pra adequar isso a um modelo de jogo do senhor. O senhor tem um estilo particular de jogar, de querer uma equipe com mais aproximação, com mais toques curtos, e como funciona ainda o mercado pra escolher os jogadores corretos, nas posições corretas, pra agregarem nesse estilo de jogo do senhor. Bom, é... Dentro do processo de prospecção, o mais importante é o alinhamento de ideias das pessoas envolvidas, né? Não existe um time montado exclusivamente pelo treinador, não existe um time montado exclusivamente pela gestão de um clube, acho que... e nem tão preocupado no departamento de análise de mercado ou desempenho, né? É necessário ter esse alinhamento de ideias, é necessário que as ideias sejam expostas pra todos em grupo e que haja o consenso. Então, a condição de modelo específico, ela acaba sendo... não... Ela não será levada em consideração em segundo plano, mas ela não é a parte fundamental. A parte fundamental é estabelecer qual é o perfil de equipe que você precisa, né? Determinando o perfil de equipe, estabelece as condições específicas dos atletas. Levando em consideração o Náutico, por exemplo, o Náutico, no início das nossas primeiras reuniões, nós estabelecemos que o Náutico iria contratar entre 15 a mais atletas. E quando se contrata 15 atletas, se espera 15 protagonistas, né? Até porque jogam 11, são 11 titulares. O Náutico na Série C jamais passa pela cabeça das pessoas e que o Náutico vai contratar 15 atletas do mesmo nível. Então, estabelece-se das prioridades quais as posições chaves, né? Que a gente entende quais são as nossas posições chaves, que podemos investir um pouco mais nesses atletas chaves. E tem espaço pra tudo, né? O Náutico foi um mercado procurando tudo. Procurando protagonistas, procurando carregadores de piano. Inclusive, até jogadores pra fazer parte de um elenco, porque faz parte também. Existem muitos jovens. Eu consegui ascender muitos jogadores do sub-20 do Náutico. Isso já é um processo paralelo que o treinador precisa fazer. Até como um processo de retroalimentação do clube. Então, eu acho que o mais importante de tudo é alinhar as ideias, né? É pensar junto. E aí, parte pras prospecções, com as indicações, a análise, a avaliação. Depois, a relação custo-benefício. Nós estamos ainda enfrentando algumas dificuldades pra início da temporada. Mas eu entendo que o que foi feito até então, nos dá uma condição de mesmo sabendo muito convívio que nós vamos sofrer muito no início do campeonato. Mas eu também sei que a perspectiva futura é muito boa, né? Se a gente conseguir ter a tranquilidade e passar por esses momentos de turbulência no início do campeonato. Nós não temos ainda o grupo fechado. Ainda existem jogadores pra chegar. Existem alguns já em negociação. Então, é ter, como eu falei anteriormente, né? O mais importante é alinhar as ideias. E não necessariamente buscar os jogadores. Buscar o perfil. Estabelecer quais são as características chaves. Quais são os pontos ou posições chaves. E dentro dos perfis estabelecidos, alencar os nomes pra depois ir buscar o mercado. Quais os nomes se encaixam dentro da condição financeira que o clube tem hoje. Dentro dessa... O senhor abriu vários hiperlinks, vamos dizer assim, né? Falando sobre base, que é um tema que eu acho que a gente vai tocar mais à frente. Que eu acho que é muito importante. Mas falando sobre o grupo, a montagem do elenco do Náutico, né? O Náutico hoje tem um elenco de pouco mais de 20 atletas, né? Qual o número de atletas que você julga ideal pra trabalhar, né? E como funciona a periodização do dia a dia? Todos os atletas participam da mesma atividade? Ou existe diferença entre titulares e reservas? Como é o funcionamento do trabalho do dia a dia do dado? Tá. Primeiro a gente precisa entender em qual momento nós estamos. Sobre a diferenciação de trabalhos. Pra temporada, todos os jogadores fizeram tudo. Não existe diferenciação de treinamento pra titulares e reservas. Não existe sobrecarga maior ou menor dentro das condições específicas de titulares ou reservas. Durante uma temporada, é natural se direcionar um pouco mais de atenção com os jogadores titulares quando o exercício, a atividade ou treinamento envolve algum contexto tático em cima de adversários. Então a preparação passa também pra essas condições de iniciar com o processo geral e finalizar com o processo específico com os jogadores mais titulares. Nesse processo eu já estabeleço também umas trocas estratégicas. Então eu já municio atrás das suas suplentes. Aqueles que eu entendo que existe uma perspectiva ou uma possibilidade muito maior de utilização em determinados jogos. Então eles já participam efetivamente de algumas informações diferentes ou contextos diferentes. A sobrecarga geralmente para os titulares, no final da semana, a sobrecarga para os caras que iniciam o jogo geralmente é um pouco menor. Porém, com o nível de ideias colocadas em práticas, de informação, de aprofundamento de informações muito maior. Então acaba que fisicamente existe uma condição de compensação, porém no condicionamento de parte psicológica... Meu filho, estou trabalhando aqui. Estou no quarto do homem. Ah, tem que respeitar, tem que respeitar, né? Está aí no território... Pois é, e as condições de informações acabam trazendo para os atletas titulares uma sobrecarga um pouquinho maior. Então assim, existem essas compensações, e nessas compensações a gente consegue equalizar e equacionar bem a durante a semana. Fazer com que a gente consiga, no final da semana, no final do jogo, estar todos muito preparados. Não, eu tenho uma também que é assim, quando chega não quer saber não. A gente fica em... Quem está no redor fica no segundo plano, a atenção tem que ser para eles mesmo. Exato. Na pré-temporada, só fazendo notificação, na pré-temporada as informações são para todos, né? Se busca uma evolução individual, posteriormente uma evolução coletiva, mas não existe a preocupação de adversários. Você quer evoluir internamente, você quer evoluir como grupo, evoluir como grupo. O padrão de jogo, né? Exatamente. Então muitas repetições, então é importante que todos realizem as mesmas funções, mesmo com características diferentes em cada função, em cada posição, mas é importante que todos realizem, né? Para que haja sempre essas informações e treinamento, para que quando forem requisitados, os padrões e a diferença dos titulares de reservas sejam as mínimas possíveis. Mas é lógico, é óbvio que as questões técnicas são determinantes, isso determina os titulares de reservas, consequentemente faz dos jogadores que entram depois, ou que são considerados reservas, de forma natural, eles não têm a mesma qualidade técnica que os jogadores estão jogando. Então há sempre uma perda na hora de fazer as trocas, mas faz parte também do processo. Professor, aproveitando aí que o senhor estava falando sobre essa questão técnica, na hora de treinar, de montar a sua equipe, e o senhor passou por vários cenários de locais diferentes do Brasil, eu queria saber qual é a principal dificuldade, digamos assim, em estabelecer um estilo de jogo mais dominante, tendo mais a bola, de maior intensidade, jogando, por exemplo, no Nordeste, que normalmente a gente tem temperaturas mais altas. Então, por exemplo, você fazer 60 jogos no ano, sendo 35, 40 no Nordeste, se torna um pouco mais complexo, eu acho, manter esse ritmo muito alto. Então como é que funciona para essa equipe manter a questão de revezar bem os nomes durante os jogos, é importante também como é que funciona. Ele jogou no Mato Grosso também, né? É muito bacana a sua pergunta, o seu questionamento, porque existe, para mim, existe uma implicação direta na condição específica da intensidade relacionada à cultura geográfica do Nordeste, do Norte, ou dos lugares um pouquinho mais quentes, enfim. Por que eu falo da questão cultural? Porque, depois eu cito o exemplo, é natural fazer realizar treinamentos aqui no Nordeste ao sol de 30 graus, de 31 graus. Não é muito mais quente que isso, né? A variação térmica aqui no Nordeste é muito pequena. Você amanhece a 28 graus, durante o dia chega a 32, 33 graus, depois cai no final da tarde para 28, 27 graus. No sul do país, existe uma variação muito maior. A variação térmica é você acorda de manhã com 5, 10 graus, durante o dia chega a 18, 22, 23 graus, depois desce para 5, 6 graus. Mas nos treinamentos na condição climática, durante o treinamento você consegue aplicar muito mais intensidade, muito mais volume, você consegue desprender muito mais energia, por conta da temperatura, que a temperatura muito quente provoca, obviamente, uma desirratação muito maior, uma perda muito rápida de performance, e treina o jogo. Treina o jogo. O que você faz, o que você constrói nos seus hábitos diários, você leva para o jogo. Então, nós, por exemplo, aqui na nossa temperatura, nós fizemos muitos treinos pela manhã. E no período da manhã é o período mais quente aqui, onde a temperatura está subindo, ela está aumentando. E é impossível você aplicar a mesma sobrecarga de trabalho durante o processo de treino inteiro. Então, há uma perda muito grande. Porém, existe também uma adaptação muito rápida, e você consegue trazer para a sua realidade vantagens de resistência. Você consegue fazer com que os jogadores sejam mais resistentes, mas menos intensos. No sul do país, a temperatura é muito mais baixa, e você consegue, durante as sessões de treino, aplicar muito mais repetições, muito mais carga, muito mais intensidade, fazer com que a frequência... A frequência cardíaca em repouso aqui, ela já é alta. O cara está parado na beira do campo, sem fazer nada. Aqui e lá, aqui a frequência dele já está em 80, 90. Lá está em 60, 70. Então, isso tem uma implicação científica, uma implicação fisiológica, que difere as diferenças. Estou fazendo uma brincadeira assim, para descontrair. A primeira passagem no sul do país, no Paraná Clube, em 2013, eu me apresentei para a comissão técnica, que nós nos reunimos, para fazer, traçar o planejamento dos nossos treinamentos. E eu marquei um treino às oito e meia da manhã. E aí, o fisiologista, as pessoas que fazem parte da comissão, estrearam e falaram, professor, você tem certeza que você quer treinar às oito e meia da manhã? Não. Eu não abro mão para treinar cedo. A gente tem que acostumar a acordar cedo, levantar cedo, treinar cedo. Vamos treinar cedo. E aí, no dia do treinamento, foi uma experiência minha, querendo impor uma forma de trabalhar, e todo mundo tem que trabalhar, e vamos trabalhar. E aí, eu acordei, no outro dia, seis e meia da manhã, estava tudo escuro na rua. E eu fui, e o sol não demorava a sair, o sol só veio sair sete, sete e quinze. Chegamos oito e meia da manhã, para dar um treino, que a temperatura estava em cinco graus. Caraca. é uma condição climática, geográfica também, mas muito mais climática, que fica diretamente no treinamento. Mas freio demais também. E a adaptação horrível. Eu fui para o campo, fazer a marcação de campo, eu chego no campo antes, e aí eu coloquei o material, eu coloquei o meião, coloquei a chuteira, eu fui no campo, e o campo ainda tinha gêbilo, tinha um pouquinho de gêbilo. Uma névoa, né? De gêbilo. E eu pisando, quebrando um pouquinho, e começou a molhar a chuteira. Molhou a chuteira, molhou a chuteira, molhou. Eu fui, coloquei o sinalizador, fiz as marcações que queria, voltei para o vestiário, porque o vestiário estava mais quentinho, mas minha chuteira ficou molhada. Essa primeira sessão de treino, eu estava com o pé, meus dedos já estavam duros, ricos, já estava com a unha preta, já estava com problemas e... E não dá nem para voltar atrás, né? Exato, mas aprendi na marca, né? E o treinamento lá, tem que ser às dez da manhã. Não dá para ser antes disso. Se for muito tarde, à noite também, o freio é demais. Então, são algumas adaptações que é necessário que aconteçam, e isso faz parte do processo. E a temperatura, ela implica muito nessa condição de intensidade. A questão, como eu falei, cultural, ela também, ela é verdadeira, porque é natural que a gente também tenha os sudeste jogadores, culturalmente, muito mais fortes fisicamente. Aqui no Nordeste, nós temos jogadores muito mais rápidos, mais velocistas, mais ágeis do que lá também. Então, existem essas particularidades que é fato, né? Que através de experiências vividas, o contexto vai mudando e é natural que a gente encontre essas diferenças em todos os lugares que se vá. professor, a gente olhando ainda para a sua construção, como o Douglas bem trouxe, é uma equipe que busca fazer uma saída desde trás, de pé em pé, e aí a gente observa que as suas equipes possuem algumas variações na saída de bola, próximo ao goleiro, e também está posicionada próximo à entrada do campo de ataque, ali na segunda fase de construção, saída de três com volante ou com lateral, uma saída mais sustentada em alguns momentos, com quatro mais um, quatro mais dois, né? Eu queria saber de você o que difere de cada situação, como é que você busca estruturar isso no dia a dia, quais as suas estratégias para as saídas de bola que você busca realizar nos seus treinamentos? Tá, vamos lá. Eu vou tentar filosofar pouco, mas é impossível. A gente faz parte das ideias centrais do meu jogo, do que eu acredito. O jogo, para mim, ele se resume a um confronto entre duas equipes, e eu não, assim, eu tenho convicção de que a equipe que joga melhor está muito mais próximo de vencer. Isso é algo que ninguém vai me tirar. quem joga melhor está muito mais próximo de vencer um jogo. Existe, mais ainda no futebol, aquela condição da zebra, que é muito melhor não ter a bola, é muito melhor jogar reativo, é muito melhor reagir, contra-atacar do que atacar, enfim, existem essas teorias. Mas eu nasci, cresci, e me apaixonei pelo futebol dessa forma, né? De ver as equipes jogando bem e vencendo. Então, essa é a minha ideia central. Mas como fazer a nossa equipe jogar bem, é outra, é uma outra contextualização. E eu me apego muito, você citou, as variações, as variações, a diferença delas, elas serão sempre influenciadas por duas situações. Primeiro, a qualidade técnica dos jogadores que estão envolvidos. Essa é a primeira delas. Segundo, a qualidade técnica dos jogadores adversários. Essa é a implicação de escolher. Se faz linha de 3 com lateral, se faz linha de 3 com volante, se faz linha de 3 com 2 à frente, se faz linha de 3 com 1 à frente. a mudança, ela vai acontecer de acordo com a qualidade técnica que eu tenho à disposição e a qualidade técnica que o meu adversário vai colocar em prática. mas o ponto-chave para mim, as ideias centrais do meu jogo, da forma que a nossa equipe joga, é um desenho específico de saída da pressão, de evolução, de progressão de jogo através de triângulos. Há bem tempo atrás eu sou apaixonado por futebol, mas eu também sou um esportista e eu amo muito o esporte. eu convivo e aprendo demais com outras modalidades esportivas. Eu sou formado em educação física e também convivi com muitas outras modalidades esportivas. E uma das que eu mais gosto, mais curto, que mais me apetece é o basquete. E há muito tempo atrás o Phil Jackson lançou o livro e dentro do livro dele ele cita exatamente como funciona o ataque. E o ataque dele se forma através de triângulos. Sempre foi através de triângulos com sempre três opções de passes. O atleta que tem a posse da bola ele tem no mínimo três opções de passes. A evolução do jogo, o fato de levarmos a bola até o terço final do campo adversário, esse é o compromisso maior de qualquer treinador e é o meu, a ideia central se faz através de triângulos de passes. É de buscar sempre duas opções laterais e uma opção central. Essas são as três opções claras. Além dessas três existem as intermediárias que são as duas mais diagonais que aí se transformam em cinco e depois outras três longas que naturalmente para quem joga mais curto acaba dificultando ainda mais dentro do processo natural de evolução do jogo. Quando você enxerga muito curto você acaba deixando de enxergar muito longo. Às vezes é ao contrário, quando você enxerga muito longo, enxerga muitas longas você acaba perdendo o contexto de enxergar as vozes curtas. Então nessa condição de evolução existe previsto no nosso jogo as curtas, as médias e as longas. Mas naturalmente por muito treino, por muita repetição e até por limitação mesmo, os atletas acabam percebendo as vantagens muito mais curtas e médias e esquecendo um pouco de algumas vantagens longas. Mas repito, a evolução do jogo se dará sempre por triângulos e aí na condição de triângulo ela existe no meu jogo a linha de três na construção inicial sendo com o volante por trás ou com o lateral do lado ou com três zagueiros. É fato que três zagueiros eu uso menos, mas principalmente por não ter três zagueiros técnicos que consigam nessa condição de evolução achar os passos necessários para sairmos da pressão de forma segura e chegarmos ao gol adversário. Mas essas variações acontecem às vezes com o lateral às vezes com o volante por dentro ou às vezes até com o volante por lado por fora mas é um pouco menos. A partir disso eu tenho um apoio atrás com o goleiro o goleiro apenas para fazer circulações o goleiro... Utilizou muito o Jean nisso, né? Em alguns momentos até fez uma saída de três, né? Ali com o Jean se adiantava um pouquinho. Também. E o goleiro não pode eu não posso esquecer que é goleiro ele não é mim. Se ele fosse meia lá no meio de campo ele é goleiro então a gente precisa entender quais são as limitações do goleiro e para mim a maior missão que o goleiro tem é apenas fazer uma circulação simples de pegar a bola de um lado e girar para o outro pegar a bola de um lado e girar para o outro um goleiro que tenha um bom domínio e um bom passe curto satisfaz qualquer necessidade de um treinador que queira que queira construir com um jogo apoiado a partir do goleiro alguns tem uma desvantagem de chegar mais longo tem uns caras que conseguem fazer lançamentos mais à frente mas aí faz parte também da individualidade mas além dessa condição dos triângulos né os sistemas eles vão variando às vezes com uma frente citamos às vezes com dois para fazer triângulos laterais às vezes com dois um às vezes com um dois às vezes com dois dois fazendo dois atacantes à frente às vezes com os extremos bem abertos às vezes com os extremos dentro sobram espaço para os laterais então as variações elas vão acontecer como eu falei anteriormente dependendo da qualidade técnica dos meus jogadores vamos lá se eu tenho um ala se eu tenho um lateral muito agudo se eu tenho um o Iago Pikachu jogando no meu time e eu vou querer explorar muito dele à frente então vou posicionar a nossa equipe para que jogue um pouco mais em função desse lado que ele consiga utilizar a vantagem técnica que ele nos dá a nossa equipe mais à frente mas se eu tenho em contrapartida um lateral construtor Vitor Ferraz com Vitor Ferraz eu vou tentar extrair o máximo que ele pode me dar numa condição construtora numa condição de penetração por dentro enfim e repito não dá para você pensar no mundo no mundo teórico até dá mas no mundo prático você não tira da sua cabeça e coloca em prática você recebe muito mais as informações do campo primeiro para depois colocar em prática aquilo que você você visualizou e absorveu de informações técnicas dos jogadores que tem a disposição O Popoto só para não perder o gancho que ele falou sobre a bola longa e você tem dois volantes que tem a capacidade de construir a partir da bola longa que é o Souza que é um volante já remanescente que veio do Japão está aí com você já há bastante tempo e a chegada do Juan Galto o Juan Galto é um cara que tem uma boa ambidestria tem a bola longa com a perna direita e também com a perna esquerda como é que você visa utilizar esses jogadores dentro da sua construção de equipe porque o volante é uma peça muito importante dentro do seu modelo de jogo foi assim com o Patrick lá no Bahia um cara fazendo essa saída de bola e até em organização defensiva um cara para fazer essas compensações de fechar a linha de passo manter a linha sustentada como é que o volante vai ser utilizado principalmente esses dois na sua construção e também em organização defensiva você citou dois atletas que infelizmente não estarão no início no início o Souza ele se apresentou um pouquinho depois e foi um combinado meu com ele antes mesmo do recesso que não conhece que eu tive com ele a respeito do futuro ficou muito claro e ele falou para mim professor eu só preciso de uma pré-temporada bem feita e aí na chegada dele eu falei você vai ter a sua pré-temporada bem feita porque a qualidade técnica do Souza é absurda a condição de não só de não é só gesto técnico tá leitura né que fazem muito bem o gesto é a interpretação do jogo é entender os espaços ou seja ver os espaços é tomar a decisão quando fazer a bola do espaço e a qualidade da chegada da bola do espaço então assim o Souza ele tá num nível muito acima bem diferente diferente do Gaut por exemplo que foi citado que é um cara que trabalha de forma muito mais conservadora ele faz a bola chegar à frente mas ele faz a bola chegar à frente com os mecanismos de segurança muito mais específicos o Souza é um cara que consegue fazer leituras e achar aquelas boas como é que ele enxergou isso arrisca mais né ele tem essa capacidade mas precisa se condicionar porque ele tá muito melhor ele tá se dedicando ao extremo já perdeu bem o percentual de gordura que já chegou muito próximo do que nós entendemos de ideal pra ele ele tá ganhando força o que faltou demais pra ele na série B do ano passado justamente essa força porque ele chegou de um de um ambiente menos competitivo chegou treinou pouco e já foi já foi pro jogo né então nós estamos dando a ele uma oportunidade um tempo de preparação pra que durante o campeonato a gente possa extrair muito mais dele possa ser um jogador decisivo como sempre foi né com passes com lançamentos até com finalizações é um cara que bate muito bem em gol eu gostei muito inclusive do senhor falando agora sobre a questão de influência de outros esportes porque vários técnicos falam isso que falam muito sobre o seu Mourinho né o Mourinho fala que ele se inspirou muito no handebol principalmente pra defesa dele mas o senhor estava falando sobre a forma que a sua equipe sai pro jogo e eu queria que o senhor explicitasse principalmente o papel do volante nessa saída porque o senhor disse que ele pode fazer ali recuando pra linha de 3 mas pra além disso não é saída em 3 mais 1 quem é esse 1 ali na frente é o volante então como é o papel do volante a importância do volante nessa construção de jogo do senhor como é que funciona ele no estilo de jogo não só na saída também né porque quando a equipe está posicionada no campo de ataque com a bola muitas vezes ele é o principal ponto de retorno da equipe então ele é uma peça importante em todas as fases do jogo então queria que o senhor falasse um pouquinho sobre primeiro que qualquer equipe que se predisponha a realizar um jogo mais propositivo mais construtor vai depender muito dos volantes pra jogar entendo que o volante é o principal responsável pela transição entre a bola da defesa ao ataque é o cara que vai levar essa bola à frente ele pode levar de várias formas ele pode levar com condução ele pode levar com passos ou ele pode levar com lançamentos essas são as três predileções específicas que o volante precisa ter não necessariamente as três porque o cara que tem as três não está jogando aqui no Brasil não está no outro nível e esse infelizmente não está no nosso no meu habitar hoje mas falando um pouquinho sobre volantes até respondendo a pergunta anterior do Jonathan o Douglas ele citou a condição de como jogar se eu gosto de jogar com o volante atrás mas o volante também é o cara que joga na frente está aí uma explicação por exemplo do encaixe dos volantes sugerindo não estou dizendo que vai ser mas o Galto e o Souza eles poderiam por exemplo exercer essas funções diferentes o Galto numa posição mais baixa fazendo um passe mais feijão com arroz um passe mais seguro e o Souza um pouco mais a frente tendo essa qualidade técnica o jogador que consegue visualizar melhor os espaços para fazer essas bolas chegarem com um pouco mais de qualidade a frente ou com longas ou com curtas ou com entrelinhas enfim enfim então tem gente que usa dois tem gente que usa três a gente não pode esquecer também que um homem de meio muito utilizado no futebol moderno é o cara da condução sim é o box to box como é conhecido mundialmente é o cara de área a área é o cara que muitas das vezes é o cara que dá o passo no lateral e faz a diagonal e recebe a bola na bandeirinha de escanteio e as vezes ele consegue ter a capacidade de levar essa bola daqui em condução então dá pra generalizar poxa se encontrar o cara que passa as três maravilhoso é perfeito mas tendo três caras três caras específicos no seu time acho que dá pra mesclar um pouco o cara que trabalha com passes o cara que trabalha com condução o cara que trabalha com lançamento dá pra brincar um pouco aí numa temporada levando em consideração óbvio uma condição mediana da qualidade técnica dos três dá pra usar em todos os momentos do campeonato vai ser importante ter em algum momento algum desses agora professor o senhor falou anteriormente que um dos seus papéis é conduzir a equipe até o terço final mas chegando lá no terço final tem a sua interferência você busca estruturar esse terço final por exemplo o time está chegando pela direita então você dentro da grande área gosta de ter um jogador na primeira trave outro na segunda e um chegando ali na marca do pênalti como é que você busca estruturar esse terço final ou deixa livre o talento resolve o cara fica livre leve e solto pra resolver e tentar uma solução bom existe desenho existem algumas indicações é que você citou o caso específico é uma bola lateralizada então assim é muito mais fácil muito mais claro por exemplo desenhar umas jogadas todas as vezes que essa bola entra do lado existe sim a exigência de entradas em determinados espaços o extremo oposto vem no segundo pau o centroavante vai no primeiro o médio oposto pisa na área o meia vem retardado vem pro funil vem pro passe voltando então assim existem algumas condições mas quando eu faço levar quando eu falo em levar a bola pro texto final eu tô levando em consideração que nós vencemos pressões do nosso adversário conseguimos desequilibrar esse nosso adversário no meu campo ou no meu campo eu já passei pro texto final já em processo de desequilíbrio e aí meu irmão aí é a prioridade do atleta aí é a hora do drible é a hora das pedaladas das canetas da ousadia existem alguns conteúdos não só são os conteúdos individuais deixar claro isso existem alguns conteúdos setoriais alguns alguns em grupo por exemplo tabelas movimentações em diagonais o famoso facão existem algumas orientações mas é que no final das contas a maioria das vezes nesse momento é o momento do cara que tá com a bola no pé enxergar o companheiro melhor posicionado fazer essa bola chegar lá ou seja é a quadra técnica que vai fazer essa bola chegar lá é a hora que esse cara que tá melhor posicionado ele vai conseguir matar a bola no peito numa condição específica de finalização e não vai matar a bola no peito não vai bater na canela e sobrar para o adversário então por isso que eu falo muito dessa condição específica de sistemicamente levar a bola para o terço final para que no terço final as individualidades as qualidades técnicas individuais se sobressaiam em cima das estratégias das táticas do nosso oponente do nosso adversário essa questão aí agora que o senhor falou do terço final da qualidade técnica para além da qualidade técnica eu acredito que tem a questão da autonomia que o senhor dá aos jogadores nesse terço final e sobre essa autonomia acho que eu queria saber justamente a questão de autonomia aos jogadores jovens o senhor é um treinador que gosta de trabalhar com jogadores jovens inclusive até recentemente estava na equipe sub-23 do Bahia na equipe aspirantes até pouco tempo então no próprio Nato tem subido alguns jogadores e como é que funciona para dar essa autonomia e dar o contexto necessário para esses jovens crescerem no caso falando de atacantes especificamente para eles crescerem e se desenvolverem bem tomando boas decisões porque é complicado ele está no início de transição ali profissional amador e quando ele chega nesse profissional você dá muita autonomia para ele então como é que funciona isso para trabalhar com ele não só dentro de campo mas também mentalmente perfeito primeiro a gente precisa nós precisamos entender as individualidades não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote não são todos os jovens que que recebem a autonomia como algo positivo alguns jovens entendem a autonomia como algo negativo a relação da confiança dar confiança para que ele tente para que ele arrisca para que ele faça de novo às vezes isso funciona positivamente mas às vezes funciona negativamente porque é como se o cara estivesse dando um burro em ponta de faca e alguns eles precisam muito mais de direcionamento desenhado e outros são muito mais autônomos são muito mais intuitivos e conseguem solucionar os problemas de uma forma que você não precisa intervir tanto então acho que o maior trunfo do treinador é saber quem é cada atleta em qual momento intervir melhor eu vou citar um exemplo aqui de alguns jogadores eu vou citar um exemplo do Eric por exemplo que foi revelado pelo Náutico o Eric quando chegou quando voltou no Atacão São Paulo ele voltou junto com atacantes eu quero lembrar o nome eram dois atacantes que vieram do Sub-20 do Náutico é Jeremias não era Jeremias era Jerônimo Jerônimo né Jerônimo isso Jerônimo era um jogador que estava mais maduro era mais forte fisicamente tinha feito uma taça São Paulo até melhor que o Eric tinha feito alguns gols e os dois vieram treinar comigo no profissional eu subi subi os dois na volta da São Paulo e o que me chamou a atenção na condição específica dos dois é que o Eric pegou uma bola no fundo do campo na lateral do campo ninguém precisou falar nada pra ele ele pegou a bola e foi pra cima do zagueiro não me lembro quem foi o zagueiro agora o zagueiro já vivido o cara chegou jogou o Eric jogou o Eric lá na valeta do lado de fora do campo jogou eu falei meu Deus quebrou uma greca agora machucou e o Eric levantou limpou assim a roupa e voltou pro campo e logo em seguida deram a bola pro Eric de novo contra esse zagueiro e aí eu pensei dentro de mim eu quero ver o que ele vai fazer e ele foi pra dentro não foi pra cima do zagueiro e nessa segunda tentativa ele derrubou e botou o zagueiro no chão fez jogar individual e deu um passe e voltou eu não dei nada o lance mas esse comportamento ele é pra mim um fator que fala que fala por si só eu não preciso conversar com o Eric é um cara que exerce dentro dele a autonomia de realizar os movimentos que são intuitivos mas que são nos momentos ideais eu cito muito o caso também de Carlinhos Bala eu tive tive a oportunidade de conviver um pouquinho o Carlos Bala na base nós jogamos juntos um período e Carlinhos quando chupiu o próximo ano ele fez a estreia no Santa Cruz ele pegou uma bola no Arruda a primeira bola que ele pegou lá do meio da rua ele chutou a bola ele chutou a bola a bola foi na Geraldo Arruda a torcida já começou a cair em cima dele se é qualquer outro pega a segunda bola dá um passe pro lateral dá um passe pro lado ele pegou de novo a bola e soltou o pé a bola bateu na trave saiu e aí a torcida começou a entender quem era o cara e pra mim a principal característica do Carlinhos é que ele é destemido é um cara que não tem medo é um cara que arrisca que tenta que vai e vem pra cima então alguns atletas quando não tem dentro deles essa condição e você quer empurrar não adianta não vai dar certo acontece que que você acaba provocando ou estabelecendo neles uma pressão uma pressão que faz com que ele não consiga performar ou render não é necessário ter um entendimento de quais são os atletas que você precisa da autonomia ou melhor apenas é é deixar fazer e os outros que você precisa orientar indicar olha não faz isso agora essa hora você tem que ir pra cima essa hora tem que dar o passo então existem essas diferenças em relação aos atletas por isso não colocar todos os atletas no mesmo pacote falando ainda de base professor acho que é um momento importante pra gente falar sobre as categorias de base do Náutico no início da era Edno Mello e Diógenes o Náutico viveu um boom de inserções de atletas da base no profissional é algo que está previsto até no estatuto do clube ter uma taxa um percentual de atletas dentro do elenco eu sei que a sua principal missão é estruturar o futebol profissional alcançar os objetivos do clube no futebol profissional mas como treinador e líder do processo também tem um olhar pra formação como é que como é pra fazer esse processo da formação do Náutico ser sustentável como fazer pra que os jovens do Náutico eles tenham um processo de desenvolvimento sem interrupção sem lacunas porque eu falo sem lacunas porque a gente vê que o Náutico hoje tem muita dificuldade de estar em competições por exemplo como o esporte tem porque ele não está no top 20 do ranking o esporte também até caiu e agora saiu do brasileiro sub 20 então como criar mecanismos pra que o desenvolvimento desse atleta ele siga acontecendo e não seja interrompido e o clube perca um ativo que não chegue nem ao profissional bom eu acho que é um processo de várias mãos não dá pra dá pra um só fazer acho que a questão institucional ela é importante como processo estatutário ele é importante mas ele é o principal porque é fácil burlar a quantidade estatutária o estatuto permite 25% se não me engano 25 ou 30% acho que é 30 os jogadores no elenco você diminui o elenco você diminui a quantidade de jogadores jovens no seu elenco você aumenta o elenco você pode ter apenas jogadores que façam parte do elenco apenas treinar e aí você justifica que os jogadores estejam lá o mais importante é ter a convicção do que é o trabalho e o trabalho precisa ser feito em várias frentes a condição do profissional do departamento principal profissional é a última mas ela precisa estar alinhada com o restante do processo eu sou o primeiro sou o maior incentivador a utilização de jovens atletas e onde eu vou faço questão da minha contribuição com o processo inteiro é o trabalho estatutário é óbvio que eu serei sempre avaliado pelos resultados pelos resultados dos jogos pela conquista de títulos mas é uma coisa que me satisfaz a Copa de Deus tem um prazer conviver e trabalhar com jovens e tentar fazer com que eles sejam pelo menos pessoas melhores no futuro se não conseguirem ser atletas melhores pelo menos pessoas melhores e essa condição ela necessariamente mesmo com poucas competições como foi citado eu até entendo que na base se inverteu muito o processo de importância eu convivi com alguns clubes maiores recentemente com vários amigos que disputam competições de base com os maiores que os caras jogam 60 a 70 jogos no ano se falavam muito na época que eu convivi como atleta na base se faltava o jogo a gente jogava no campeonato estadual e jogava a Taça São Paulo em janeiro em alguns momentos existia um ou outro torneio Copa do Nordeste Copa da Paz Copa Nike de vez em quando aparecia um torneuzinho mas nós treinávamos muito mais do que jogávamos e o treinamento principalmente do conceito do treinamento analítico para a evolução técnica individual ele é muito mais importante do que algumas competições eu até entendo que as competições são muito importantes deixar os atletas jogados eles vão competir vão disputar vão vestir a camisa vão representar o clube contra outras agremiações isso é importante demais mas dá para encontrar esse meio termo e quando tem menos competição existe mais tempo para treinamento existe mais treinamento para aprimorar existe mais tempo para fazer trabalhos analíticos para evoluir individualmente os atletas a importância eu fazer uma comparação de quando eu subi no profissional as informações dos menos de condição técnica na época era o seguinte esses moleques sobem aqui os caras não sabem se posicionar os caras não entendem nada de posicionamento não entendem nada de sistema não entendem nada de taticamento não sabem porra nenhuma palavrão e hoje é diferente nós vivenciamos um conceito tático muito mais aguçado na base que o atleta hoje utiliza um linguajar muito diferente os caras estão lá na base treinando e um fala temporiza 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 bascula os caras já são portugueses esses são os garotos da base existe hoje um conceito tático muito apurado mas esses caras que exemplificam o conceito tático eles são os caras que mais têm dificuldade técnica são os caras que quando a bola vem eles não conseguem dar o primeiro toque não ajustar o corpo não conseguem fazer um domínio orientado bem feito são os caras que não sabem finalizar com os dois pés é o cara que não sabe cabecear é o cara que a bola vem e o pescoço colhe ou seja existem muitas outras variáveis que precisam ser colocadas em prática para a evolução do atleta se perde no conceito de evolução de equipe se perde no conceito coletivo de disputas de competição mas dá para ganhar em outras esferas dá para ganhar em outros aspectos é necessário ter criatividade repito o treinador profissional está no último patamar ele precisa estar alinhado com a base precisa ter também e dar também essa resposta abrir os espaços mas o que se faz na base é o suficiente para preparar melhor os atletas para que eles cheguem em uma condição melhor assim você estava falando de base e eu queria que o senhor tiver essa oportunidade de falar um pouquinho sobre os jogadores que subiram do Náutico principalmente dois no caso dos mais novos o Fernando Neto e o Tagarela eu sei que ele está pedindo para ser chamado de Richarles mas Tagarela é um nome muito bom que eu chamo ali Tagarela aqui pelo menos uma vez então se eu falar um pouco sobre os dois também um pouco sobre o Colcão que foi um rapaz que teve uma explosão tardia na carreira um rapaz 0-2 mas que cresceu muito nessa reta final no Náutico de base no Náutico então eu queria que o senhor explicitasse um pouco principalmente sobre esses três jogadores falando um pouquinho inicialmente dos dois extremos o Fernando e o Richarles são jogadores com características um pouco diferentes o Fernando até pelo retrospecto e pela condição de ter atuado muito durante o processo de formação como jogador de centro de meio ele procura muito mais a combinação do jogo busca mais o jogo combinado o Richarles já procura um pouco mais a profundidade já busca mais um contra um fisicamente o Fernando é um jogador mais pronto mais preparado é um pouco mais velho inclusive então fisicamente tem mais força física o Richarles é um jogador mais franzindo mais leve mesmo é um jogador que busca mais os confrontos de individualidades e busca muito mais as terminações ele é um jogador que busca mais as combinações essas são as diferenças específicas dos dois o Cocão o Cocão é o primeiro volante de qualidade técnica boa para a iniciação de jogo ele precisa dosar melhor a competitividade dá para melhorar um pouco mais a intensidade de jogo vai ganhar com rodagem com minutagem deve ganhar muito disso de competitividade porque para fazer para exercer a função que ele exerce vai ser necessário tecnicamente o volante canhoto já é algo diferente já é um diferencial um jogador que tem uma boa qualidade de construção que tem bons passes naturalmente também vai conseguir com a experiência enxergar melhor e tomar melhores decisões mas um jogador que está buscando espaço muito provavelmente vai começar a temporada como titular talvez 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 três jogadores do sub-20 miláutico sejam titulares no início da temporada pode chegar a um número maior e isso é um ganho para o clube principalmente e esses jogadores vão ganhar um pouco mais de tempo e de experiência para alavancarem ainda mais quem sabe nas suas carreiras professor a gente falou muito nessa live nesse podcast sobre organização ofensiva saída de 3 saída 3 mais 1 as variações que você busca fazer desde a construção lá de trás e eu queria falar um pouco mais de organização defensiva você é um treinador que busca em alguns momentos pressionar lá em cima fazer uma marcação em bloco alto tem um pé de pressiona que costuma colocar isso muito nas suas equipes queria saber como é que é esse trabalho de convencimento para fazer essa marcação em bloco alto e se nesse elenco que você tem hoje no náutico vai conseguir aplicar esse tipo de marcação ou vai fazer uma marcação um pouco mais em bloco médio e baixo bom sobre o convencimento quando se tem tempo para treinar eu acho que o convencimento fica muito mais mais fácil porque é dar duas opções aos atletas ou você corre 5, 10 metros para frente e ocorre 30, 40 metros para trás foi a sua escolha a grande maioria prefere correr 5, 10 metros para frente e quando uma pressão é mal feita à frente ocorre que é necessário correr os 5, 10 metros para frente e os 30, 40 metros para trás então o desgaste e a perda do desprendimento físico ele é muito grande muito maior tendo que correr para trás eu procuro eu procuro promover nos treinamentos alguns exercícios que estabeleçam essa ordem eu brinco com os atletas que quem faz gol comemora vibra e volta andando quem perde gol corre 30, 40 metros para trás para passar da linha da bola porque o adversário já está contra-atacando a única forma de impedir esse contra-ataque é de tentar exercer essa pressão é difícil porque alguns atletas trazem consigo experiências de outros clubes com várias informações e a condição comportamental da mudança de chave é muito peculiar de cada atleta alguns conseguem rapidamente reagir e alguns reagem no susto para frente outros reagem no susto para trás então para filtrar melhor essa condição de perder pressão depois que perde a bola requer um pouquinho de exercício de tempo mas os treinamentos nos ajudam contribuem para isso com relação ao náutico existe a minha perspectiva é que a gente consiga exercer um pouco mais a marcação de pressão alta principalmente por ter os jogadores mais jovens porém eu faço um alerta para o tipo de competição que nós vamos enfrentar ou melhor os níveis de adversários não falando nem de nível técnico para que em algumas ocasiões pressionar alto adversários que não querem jogar adversários que estão prontos para disputar para colocar a bola em disputa para fazer lançamentos às vezes aleatórios de colocar a bola em disputa em primeira e segunda bola e quando se faz uma marcação pressão alta naturalmente a primeira linha de marcação além dos defensores eles não podem dar mais do que muito mais do que a frente da linha do meio por conta da regra o impedimento vai nos trazer dificuldade de fazer uma pressão muito mais alta e se eu não consigo cobrir muito bem a bola de um adversário que naturalmente vai dar bico para frente mesmo eu vou sempre estar convivendo com as bolas em disputa no meio que vai provavelmente espaçar a nossa equipe e deixar o biolo no campo muito mais suscetível a perda da segunda bola para o adversário então eu vou escolher em qual jogo marcar alto e qual jogo marcar baixo a média inclusive contra adversários que se submetem a fazer essas bolas longas também não é muito vantajoso não então se necessário ter uma opção em qual momento qual o melhor momento de usar as marcações mais altas e a marcação um pouco mais baixa Douglas só para para me encerrar e depois tu encerra também para a gente liberar os quartos dos meninos professor na época do Bahia viralizou um vídeo seu naquele intervalo entre Bahia e Atlético Paranaense você conversando com os atletas no intervalo do jogo e a leitura de um treinador ela é muito importante principalmente nessa pausa do jogo nesse momento que você tem ali cerca de 10 minutos para conversar com os atletas menos menos os 5 então eu queria saber qual é a sua abordagem para conversar com esses atletas utiliza campinho vídeo com apoio do analista e aí se puder pincelar um pouco da sua relação com o analista ou apenas oratória com base nas suas observações ali na beira do campo tem de tudo o contexto vai ser vai ser terminado para as escolhas das abordagens eu já fiz intervalos sem mesmo falar coletivamente com os 11 atletas eu já tive participação em intervalo que eu chamo um atleta para conversar chamo um segundo atleta chamo três atletas juntos para conversar a respeito de alguns ajustes no campo existem intervalos como o que você acompanhou que você assistiu que foi publicado que é necessário entendimento coletivo do que estava acontecendo porque conceitualmente nós estávamos tomando as decisões erradas então os 11 jogadores em campo precisavam entender por mais que alguns dois ou três entendiam mas a execução estava muito falha então existiu a necessidade do entendimento dos 11 atletas e naquela oportunidade não precisava de vídeo nenhum dá para mostrar no campinho em algumas alternativas se usa os vídeos ou fotos com a tecnologia às vezes tendo a possibilidade de projetar um vídeo no vestiário nós projetamos alguns recortes às vezes até fotos de momentos de iniciações ou de marcações ou de balanços estabelecer com fotos às vezes falando com o time todo às vezes falando apenas com o sistema defensivo às vezes falando só com os atacantes enfim então vai variar muito de acordo com o contexto que o jogo o jogo trouxer de dificuldade ou de vantagem que seja exposto para o intervalo vai ser feito dependendo do que seja melhor para o momento Pupoto a última derradeira você falou sobre essa questão agora de mudanças no intervalo sobre a leitura no intervalo eu queria ainda falar sobre mudanças de forma geral não só no intervalo de um jogo mas de um jogo para o outro ou de um turno para o outro o Tite ele falou muito sobre isso que ele não tinha antes dessa Copa que ele aprendeu qual a última Copa que como Copa é um torneio de tiro curto ele não pode dar muito tempo para mudar ele tem que fazer uma mudança rápida e o senhor joga principalmente campeonatos de pontos corridos a boa parte dos campeonatos são pontos corridos como é que funciona para o senhor entender a hora de mudar um atleta em específico cheguei pô esse cara está jogando talvez até de forma razoável mas eu sinto que ele tem que sair daqui porque esse jogador específico vai elevar o nível do meu time mas também entender que talvez tirar isso afeta a confiança de um jogador então como é que funciona também vou tentar viajar pouco nessa reação mas é impossível porque é muito mais complexo do que se pensa é normal assistirmos a um jogo e eu você Douglas Jonathan qualquer outro ser humano que assiste um jogo é muito normal nós pensamos do ponto de vista técnico é a primeira coisa que se pensa fulano não está bem se eu sou o treinador eu tiro esse cara que não está bem tecnicamente e coloco esse outro mesmo sem saber se esse cara vai entrar bem ou não mas é uma tentativa é tirar o cara técnico e tecnicamente tirar um e colocar outro essa é a primeira troca talvez aqui mais todos pensam é a troca técnica mas além da troca técnica existe a troca tática que os desenhos eles estão equiparados e a mudança muitas das vezes para mudar significativamente o sistema para tentar buscar algo muito estruturalmente diferente é necessário fazer a troca do cara que não está envolvido na questão técnica às vezes é um cara que sai um outro que entra com funções com posições diferentes que pode mudar o panorama do jogo não necessariamente tirando o cara que está mal ou não necessariamente mantendo o cara que está bem eu canso de ver os computaristas falarem poxa a Flamengo estava bem no jogo se sou eu eu não tiro ele é claro que não tira porque a gente não tem o nível de conhecimento específico que o cara que está lá envolvido com todas as variáveis envolvidas tem a terceira delas uma das que eu convivi muito no Náutico em 2022 e espero não conviver é a questão física eu já entrava nos jogos sabendo quais jogadores não terminariam os 90 minutos então as trocas estavam prontas por mais que você Douglas estivesse muito bem no jogo eu sabia que você não terminaria o jogo e por mais que o Jonathan estivesse muito mal em campo eu ia fazer a troca por você Douglas porque eu sei que você não terminaria o jogo e o Jonathan mesmo estando mal mesmo arrebentando com o nosso time Douglas ele permaneceria em campo porque ele suportaria os 90 minutos então essas são condições muito específicas além das condições técnicas da troca do bom pelo ruim do cara que está bem pelo que está mal enfim existem as conexões que mudam muito drasticamente não existe pra mim troca 6 por meia dúzia eu também canso de ver alguns clonistas comentaristas a falar sai sai Ralph entra Paulinho um volante por outro 6 por meia dúzia mas como que Ralph e Paulinho são são 6 por meia dúzia são dois volantes é claro que são dois volantes mas com funções completamente diferentes e a associação entre a dupla é totalmente diferente também né perfeito Jonathan os níveis de conexão que o Ralph traz para o Corinthians é um os níveis de conexão que o Paulinho traz é outro a faixa de campo que um joga e que o outro joga enfim a condição de trocas de substituições naturalmente traz todas as reflexões que eu citei para vocês mas óbvio que a principal dela a mais vista é a troca técnica e quando fazer a troca depende as vezes no intervalo as vezes com 10 15 minutos em casos extremos no primeiro tempo acontece também ter que fazer uma mudança tática talvez a técnica a mudança técnica no primeiro tempo eu costumo não fazer mas a tática as vezes aparece eu preciso estimar o zagueiro e colocar um um extremo a mais aqui porque eu estou sendo engolido taticamente e as vezes no primeiro tempo se eu esperar para o segundo tempo vai ser tarde então o tempo ele varia mas as opções talvez os porquês aqui existem outros muitos outros motivos além da que apenas a troca técnica então gente estamos chegando ao final aqui do campo fala de edição número 8 a gente recebeu o Dado Cavalcante deu mais uma aula aí pra de futebol não deu a gente aprendeu muito aqui aprendi muito a gente aprendeu muito mais queria agradecer ao Dado pelo carinho pela presença aqui de estar conversando com a gente pra falar com o torcedor Alves Rubro nesse início de temporada e desejar também muito sucesso que você consiga alcançar todos os objetivos e que o Nautic consiga voltar a Série B do Campeonato Brasileiro obrigado Dado obrigado Jonathan obrigado Douglas prazer grande ter participado aqui do do canal do programa espero que quem nos assista tenha gostado e espero também que que os nossos anseios né eles eles se transformem em realidade aí nesse ano 2003 vai ser vai ser duro vai ser difícil mas vamos em frente vamos em frente que e tem muita gente trabalhando demais aí pra que o clube dê a volta por cima desse ano e a gente espera que o Dado pós-pernambucano venha aqui bater um papo com a gente pra gente falar sobre o início da Série C Puputo obrigado aí por essa divisão por essa parceria e o homem foi brabo demais falou muito sobre o futebol sobre o futebol sobre filosofia basquete também é importante então agradeço foi uma grande entrevista aqui apesar dos problemas quem tá vendo aí teve uma porrada de problemas técnicos aqui então teve até invasão teve invasão mas a invasão tá gravada e todo mundo vai ver valeu gente obrigado deixa o like se inscreve no canal pra você curtir essas e outras entrevistas aqui no Campo Fala a gente vai ficando por aqui até a próxima e tchau 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 tchau